Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o casal mais lindo do Brasil foi comemorar esse novo lançamento, esse novo sucesso do nosso querido cantor Biel. Thaís e Biel foram para uma praia, é, os dois vão ficar alguns dias longe das redes sociais, mas é por um bom motivo, os dois estão comemorando esse momento maravilhoso. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Fala turra viseira! Fala aí menor, aí está caindo tudo em minhas coisas na mão. Vou marcar esse desabafo. E aí? Estamos aqui, olha o paizinho, fala Javi, olha o príncipe. E aí mozão? Oi! Vamos embora? O que está acontecendo aí? Pô, nem falei. Nem falei? O que está acontecendo aí? A gente vai comemorar o lançamento dele aqui na praia. Vamos marcar esse desabafo. E ó, talvez a gente fique meio incomunicável esses próximos dias, então vai arrastando pra cima e vai ver o clipe novo de Fênix, que a gente já é quase 100 mil visualizações. Vamos embora, independente, sozinho. Tá em alta no YouTube! Fênix, se trompa, arrasta pra cima. Tipo Fênix! Fênix! Obrigado.